Oi estilosas, tudo belezinha? O vídeo de hoje é dessa make rápida para festa, bem esfumadinho e que combina com qualquer tom de pele. Eu optei por tons mais suaves para combinar com qualquer roupa e qualquer ocasião também. E eu usei aquele famoso coque rosquinha para deixar ainda mais charmoso o look. E o melhor de tudo é que eu usei apenas uma paleta para fazer essa make. Resumindo, é aquela make para deixar as inimigas todas babando e olhando para você. Então é isso, eu espero que vocês gostem e vem comigo para ver como eu fiz. Vou começar com essa sombrinha, essa sombrinha é bem puxada para o tom marsala, com esse especial para esfumar e vou esfumar essa sombra no meu côncavo. Com a mão bem leve, vou puxar um pouquinho ali também no canto externo. Agora vou vir com essa sombra, essa sombra é um rosinha, bem clarinho, quase puxado para o branco e vou iluminar ali abaixo da minha sobrancelha com ele. Vou vir com esse fixador de sombras e vou colocar ele ali um pouquinho porque eu quero potencializar a cor da sombra, bem no cantinho interno. Então vou depositar ele com um pincelzinho e depois vou espalhar com o dedo para não ficar a marcação. Aí eu vou vir com essa sombra, essa sombra é um rosé, um rosa queimado bem bonito e vou passar ele ali no meu canto interno, trazendo ele para o meio da minha pálpebra também. Vou esfumar ele, né? Agora vou vir com o pincel para esfumar e essa sombrinha marrom e vou esfumar ele bem no cantinho externo ali, ó. Esfumar bem e vou trazer um pouquinho para o meio da minha pálpebra também, para sobrepor aquela sombrinha rosé que a gente passou. Como eu não estou usando o micropor, eu vou vir com o corretivo. Eu não tinha passado o corretivo, só tinha preparado a pele. Vou vir com aquele mesmo pincel que a gente usou, de servas sintéticas. Vou passar ele e no meu canto externo eu vou puxá-lo. Vou fazer o cortezinho como se fosse o micropor. Vou espalhar com batidinhas. Pode ser com o dedo também, se você preferir. Vou passar um pó para ajudar a fixar mais. Depois eu vim com o lápis preto. Vou passar ele na minha linha d'água. Tanto na inferior quanto na superior também. Vou vim com o delineador. Vou vim com ele ali e vou aproveitar o risquinho, o cortezinho que a gente fez. E vou fazer o delineado puxadinho de gatinho. Agora eu vou terminar ele. Vou fazer um pouco mais grosso, porque eu quero que fique bem chamativo o delineado. Vou vim com aquela sombra que a gente usou no côncavo. E vou espumar ela ali, gente, aos meus cílios inferiores. Com esse pincelzinho lápis. Que é bem mais fácil para espumar. Vou levar um pouquinho ali também para o cantinho externo. Vou vim com uma sombra preta. Vou passar por cima daquele lápis que a gente passou na linha d'água. Para fixar esse lápis a noite toda. E também vou vim com ele bem rente aos meus cílios inferiores. E vou depositar em toda a extensão. Vou unir ali o cantinho também. E vou vim com ele toda a extensão do meu olho. Vou voltar com aquele pincel que a gente usou para passar aquelas sombrinhas. Só que ele está limpo agora. E vou esfumar essa sombra aí. Vou vim com esse pigmento. Essa sombra pigmento. Que é o 01 cristal. E vou iluminar o cantinho interno ali do meu olho com ele. Para dar um brilho. Não tinha uma maquiagem. Vou vim com máscara. Não estou usando esse espostiço. Mas se você preferir também pode usar esse espostiço. Vai ficar mais bonito ainda. Vou passar tanto no superior quanto no inferior. E vou usar um batom para combinar com a sombra. Então vou vim com esse batom bem nude. Ele é bem hidratante. Vou passar ele. E vou vim com aquela mesma sombra que a gente usou no canto interno. E vou depositando com batidinhas ali em cima desse batom. Importante ser um batom nude. Para ele não tirar a cor da sombra. Vou depositando com batidinhas em toda a minha boca. Vou dar uma espalhadinha. Viu como é rapidinho essa maquiagem, gente? Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, dê um like para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Para ficar por dentro das novidades. Comentar, compartilhar. Não se esqueça de passar no blog também. Para ver ali os produtos usados. Continua acompanhando as novidades na página do Facebook e no Instagram. Um final desabençoado para vocês. Cheio de vibrações positivas. Cheio de descanso. Obrigada por ter assistido. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.